Gente, a partir do dia 1º de julho agora, todas as bombas de combustíveis fabricadas aqui no Brasil terão que contar com uma assinatura digital das medições, viu? Esta é uma determinação e a repórter Daiane Oliveira, ela tem mais informações. De acordo com o Inmetro, o objetivo é dificultar a ocorrência de fraudes eletrônicas, para que o volume do combustível entregue ao consumidor não seja adulterado. Na prática, a certificação digital vai permitir que o próprio consumidor confirme por meio de aplicativo no celular se a quantidade que ele está pagando e levando para casa é a mesma indicada nas bombas de abastecimento. Dará mais confiabilidade na medição para o consumidor e também está sendo criado um aplicativo para facilitar esse acompanhamento. O Inmetro já faz essa fiscalização periodicamente, mas com a evolução da tecnologia, que todas as bombas agora, a parte eletrônica ficou muito avançada, o Inmetro estava tendo dificuldade em detectar fraudes eletrônicas. Então, através dessa assinatura digital, vai se dificultar e muito. Por exemplo, a alteração de uma bomba, quando ela estiver abastecendo um veículo, ela pode ser mudada e alterada para abastecer a mais ou a menos. O Inmetro já havia determinado um prazo anteriormente para que as fabricantes e os postos de combustíveis se adequassem, mas a pandemia dificultou o processo. A falta de insumos foi um dos motivos. A transição para que o novo regulamento seja obedecido será feita de forma gradual, dispensando a necessidade de substituição forçada de bombas em uso, salvo em casos de fraude comprovada ou na substituição natural de uma bomba já desgastada pelo seu tempo de uso. O Inmetro deu um prazo até 2000, na portaria 516 de 2019, para fazer essa substituição. Mas, infelizmente, não deu para se fazer até 2019 por conta da pandemia e por falta dos insumos, por falta de tempo também, dessas consultas, né? Então, ele passou, alterou isso aí para a portaria 264 até 2021, para ser feito isso aí, para ser feita essa alteração. Porém, as bombas que estão em uso, elas também vão poder ser usadas. Nós vamos continuar fiscalizando elas. Só que, a partir de julho de 2022, todas as bombas fabricadas no Brasil terá que ter esse novo sistema, que é a assinatura digital. Só que, quando eu disse que as bombas que estão em uso vão poder continuar sendo usadas, sim, elas vão poder. É certo se, na nossa fiscalização, nós encontrarmos alguma fraude, essa bomba terá que ser substituída. Ela não pode ser consertada, ela não pode ser detectada, ela vai ser substituída por essas novas bombas, que é essa já com certificação. A agência estadual de metrologia de Mato Grosso do Sul deixa à disposição os serviços e canais de acesso ao consumidor. Todo o estado conta com um fiscal do INMETRO, com toda a cidade, desculpa. Não um fiscal em cada cidade, mas na região ali que a gente mapeia, sempre ali a cerca de 100, 200 quilômetros, tem um fiscal do INMETRO. Além disso, nós contamos também com o nosso telefone de ouvidoria, que é o 0800-5220. Então, quando o consumidor tiver alguma dúvida, automaticamente ele ligou nesse telefone, nós vamos procurar a viatura mais próxima dali, o fiscal mais próximo dessa cidade, e nós vamos mandar imediatamente atender essa denúncia. Nesse 0800-5220. Então, o consumidor sempre estará protegido pelo INMETRO, através da agência estadual de metrologia, com esses telefones.